He he! Eu comprei uma bicicleta fiado né? E não paguei a bicicleta. Porra o cara que teve a cara de pau de recobrar eu aqui na minha casa só porque eu não paguei a bicicleta. Rapaz, que país é esse? Nã! He he he! He he! Eu comprei um rádio fiado né? E não paguei o rádio ó. Pois o cara veio aqui em casa me cobrar o rádio. Tu é doido rapaz. Que país é esse? Nã! Sei não hein! He 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 he! He he! Eu comprei um rádio fiado né? E não paguei o rádio ó. Pois o cara veio aqui em casa me cobrar o rádio. Tu é doido rapaz. Que país é esse? Nã! Sei não hein! He he he! He he! Eu comprei uma rede fiado galego né? Pra pagar com dois meses. Só porque eu atrasei quatro meses o galego do rei me cobrar rapaz. Meu Deus do céu! Que país é esse hein? He he! He he! Eu comprei um quilo de carne de poico fiado né? E não paguei. Pois o cara veio em casa me cobrar eu aqui na minha casa. Mas tu é doido macho rei. Que país é esse? Nã! He he he! He he! Eu comprei um quilo de buchado de bode né? Aí não paguei. Porra o cara teve a cara de pau de recobrar eu aqui na minha casa. Mas tu é doido macho rei. Que país é esse? Nã! He he he! He he! Eu comprei uma bandeira de ovo fiado né? Só porque eu não paguei a bandeira de ovo fiado. Porra o cara recobrar aqui. Eu aqui em casa. Mas tu é doido macho rei. Que país é esse? Nã! He he he! He he! Eu atrasei aqui o aluguel seis meses. Pois o cara não pediu pra despejar eu? Tu é doido macho rei. Só porque eu atrasei seis meses o cara quer despejar eu da casa. Que país é esse hein? Hã! He he he! He he! O meu sonho era comer açaí né? Cheguei no canto ali que vende açaí. Comi o açaí e não paguei o açaí. Porra o cara não cobrou eu? Tu é doido. Que país é esse? O cara cobrou macho. Mas rapaz eu fiquei com raiva macho rei. He he! He he! O meu sonho era comer açaí né? Cheguei no canto ali que vende açaí. Comi o açaí e não paguei o açaí. Porra o cara não cobrou eu? Tu é doido. Que país é esse? O cara cobrou macho. Rapaz eu fiquei com raiva não mentir. He he! He he! Eu tô com três meses de papel de água atrasado. Porra o cara não queria cortar a minha água. Só porque eu atrasei três papel de água. Tu é doido macho rei. Que país é esse? Nã! He 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 he! He he! He he! He he! Eu tô com três meses de papel de água atrasado. Porra o cara não queria cortar a minha água. Só porque eu atrasei três papel de água. Tu é doido macho rei. Que país é esse? Nã! He he he! He he! Eu atrasei aqui o aluguel seis meses. Pois o cara não pediu pra despejar. Eu? Tu é doido macho rei. Só porque eu atrasei seis meses o cara quer despejar o da casa. Que país é esse hein? Hã! He he he! He he! Eu coloquei a bandeira de ovo fiado né? Só porque eu não paguei a bandeira de ovo fiado. Porra o cara recobrar aqui. Eu aqui em casa. Mas tu é doido macho rei. Que país é esse? Nã! He he he! He he! Eu coloquei um quilo de buchado de bode né? Aí não paguei. Porra o cara terra cara de pau de recobrar eu aqui na minha casa. Mas tu é doido macho rei. Que país é esse? Nã! He he he! He he! He he! Eu coloquei uma rede fiada do galego né? Pra pagar com dois meses. Só porque eu atrasei quatro meses o galego do rei me cobrar rapaz. Meu Deus do céu! Que país é esse hein? He he! He he! Eu coloquei um rádio fiado né? E não paguei o rádio ó. Pois o cara recém em casa me cobrar o rádio. Tu é doido rapaz. Que país é esse? Nã! Sei não hein? He he he! He he! He he! Eu coloquei uma bicicleta fiado né? E não paguei a bicicleta. Porra o cara terra cara de pau de recobrar eu aqui na minha casa. Só porque eu não paguei a bicicleta. Rapaz que país é esse? Nã! He he he! He he! Eu coloquei um quilo de carne de poico fiado né? E não paguei. Pois o cara recobrar eu aqui na minha casa. Mas tu é doido macho rei? Que país é esse? Nã! He he he! He he! He he!